Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Dudinha Costa e eu sou de volta com mais um vídeo, mais um vídeo do vlogmas. Hoje eu vim fazer um vídeo que eu prometi pra vocês que eu ia fazer se vocês pedissem, que é lendo os meus diários antigos. Eu fiz um vídeo respondendo perguntas e nesse vídeo eu respondi algumas coisas sobre a minha vida, curiosidades sobre meus primeiros amores e tudo. E eu falei que eu tinha tudo registrado em diários, porque eu sempre fui de gostar muito de escrever. Hoje em dia eu não escrevo mais tanto, só se eu estiver muito loida, muito chateada, aí eu preciso botar as coisas pra fora. Mas não é uma coisa que eu faço com muita frequência a mais. Antigamente eu deixava tudo anotadinho, tudo registradinho, eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de ter as coisas pra guardar e ficar revendo depois. Aí hoje em dia, como eu não escrevo mais, eu gosto de guardar cartas, guardar qualquer lembrança física em caixas. Isso aqui é uma das minhas caixas de lembranças. Eu tenho umas três caixas grandonas e pretendo ter mais, porque eu sou uma pessoa apegada a essas memórias, essas lembranças físicas. Eu gosto muito de tirar foto de tudo, enfim. E aí eu acho muito legal ter essas coisas pra eu ficar revisitando. Peguei o meu celular pra usar de microfone, que talvez o áudio fique melhor, pra gente não ficar esperando as crianças pararem de gritar pra eu ficar falando. Enfim, eu gosto muito de ficar lendo e relendo as minhas histórias, porque aí eu sinto que eu tô lendo o livro da minha vida. E aí, eu não vou ler tudo isso hoje, tem muita coisa. Se vocês quiserem, a gente vai relendo em outros vídeos, em outras partes dois. Mas eu vou dar uma... tipo assim, vou mostrar por cima. E o que eu vou ler mesmo pra vocês é esse aqui, que é o meu melhor diário de todos. Porque eu escrevi todo o meu ano de 2016 nele, que foi o início da minha pré-adolescência. Todo o meu ano de... todo o meu sexto ano tá aqui. Que foi quando eu conheci o meu primeiro amor. Que é a história que eu contei no vídeo Respondendo Perguntas, que vocês amaram a história. E eu amo contar essa história, porque ela foi muito bonitinha. Então, eu quero muito mostrar pra vocês. Mas, assim, foi um hábito que eu comecei quando eu era muito pequena. Eu não lembro qual que foi o meu primeiro diário, mas eu acho que foi esse aqui, quando eu tinha sete anos. E ele tá... ele é tão bonitinho. Esse aqui não tem tantas páginas, porque eu acho que... sei lá, com o tempo, eu fui abandonando, sabe? A última coisa que eu escrevi nele foi que eu ia fazer uma prova na escola. E que eu ia mostrar minha nota pra ele. Pro diário, no caso. Porque eu conversava com os diários como se eles fossem uma pessoa. E aí, ficou um espaço em branco aqui. Vou mostrar minha nota pra você. Eu nunca mais voltei pra mostrar a minha nota pro diário. Mas, enfim, tá aqui, ó. E, assim, eu escrevia. E eu não só escrevia, como eu colava muita coisa. Olha, colava adesivo, fazia recortes de revista. Aí eu ganhava bombom, eu colava aqui. Nesse diário não tem nada muito interessante. Era só a minha vida de criança, sabe? Eu, tipo, escrevia... Meu querido diário, hoje eu acordei, eu tomei café da manhã, eu fui pra escola, eu voltei a assistir carrossel e fui dormir. Esse era o meu dia. Então, não tem nada muito interessante aqui. Mas aí, as coisas já vão ficando mais interessantes. Depois, eu ganhei esse aqui, quando eu tinha 10 anos. Nesse... Ó, esse aqui, gente. Esse era muito tecnológico, porque ele tinha senha. Aqui quebrou. Mas ele tinha uma senha. Aí, só abria aqui com a senha certa. E nesse, todas as páginas estão escritas. Então, aqui eu tenho todo o meu quinto ano registrado. E aí, gente, nesse ano, eu me achava a própria Regina George. Eu sei que isso talvez vai parecer surpreso pra algumas pessoas. Mas, apesar de eu ter sofrido bullying quando eu tinha 4 anos. Quando eu tinha 10 anos, eu também pratiquei. Mas não foi pesado, igual aconteceu comigo. E eu não falo isso com orgulho nenhum. Mas, tipo, eu tinha 10 anos. Eu não tinha muita noção do que eu tava fazendo. E isso foi durante o meu quinto ano. E aqui, nesse diário, tem tudo isso. Tudo que eu passei com amizade com 10 anos. Eu vou mostrar só essa página, porque essas são minhas amigas. Mas era num nível em que eu fazia ficha das pessoas. Aqui, essas duas são minhas amigas. A Yas e a Sophie. E aí, tipo assim, eu fazia ficha das pessoas. Olha aqui. Oi! Hoje você vai conhecer todos da minha sala. Eu vou fazer a ficha dos que eu acho de... Eu vou fazer uma ficha do que eu acho de todo mundo. Legal, né? E aí, eu colocava o nome, idade, o que eu amo e o que eu odeio. Nas minhas amigas, eu colocava tudo que eu amo nelas. E o que eu odeio, nada. Agora, nas pessoas que eu não gostava da sala... Nome, fulana, idade, 10. O que eu amo, nada. O que eu odeio, quase tudo. Ou melhor, tudo. Gente, eu era muito falsa quando eu tinha 10 anos, gente. Tipo assim, eu falei pra vocês que eu excluía algumas pessoas. E eu realmente fazia isso. Mas não era excluir de, tipo, não falar. Eu ainda me fingia de boazinha. Porque eu não queria problema pra mim. Não era porque eu gostava das pessoas. É porque eu não queria que elas fossem falar pra professora que eu tava tratando alguém mal. Então, se viesse falar pra mim... Nossa, Duda, você não gosta de mim? Eu ia falar... Nunca! Longe de mim! Então, eu tratava todo mundo bem. Apesar de eu não ser muito próxima, né? Lógico, das pessoas que eu não gostava. Só que no off, eu escrevia muito mal de todo mundo aqui. Todo mundo que eu não gostava. Nome, fulana, idade, 11. O que eu amo, nada. O que eu odeio, muito grudenta. Sai de perto de mim. Nome, fulano. Aqui já era um menino. Idade, 10. O que eu amo, absolutamente nada. O que eu odeio, tudo, 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 tudo. Praga. Gente, eu imprimia, eu imprimi foto. Eu pegava no Facebook foto das pessoas que eu não gostava. E colava aqui. Juro por Deus. Tem uma foto desse menino que eu acabei de falar, que eu odeio tudo. Tem uma foto dele aqui. Eu era, simplesmente, a Regina George no Burn Book, entendeu? Tem foto das pessoas que eu não gostava aqui. E aí, no final, eu ainda coloquei uma foto minha. E coloquei eu. Linda e adorável. Juro, gente. Autoestima dessa gata. Com 10 anos. Mas aí, vocês pensam que eu só tinha problema com os outros, que eu amava minhas amigas? Minha gente, minhas amigas não podiam vacilar um dia comigo, que eu falava muito mal delas depois. Mas é porque eu ficava chateada, gente. Era uma criança com muitos hormônios aos 10 anos. A gente descobriu, eu e minhas amigas, que as meninas que a gente não gostava tinham feito uma lista das meninas mais chatas. E a gente tava na lista. Esse não é o maior problema. Eu nem sei por que a gente ficou tão brava, porque a gente já tinha feito a mesma coisa. Mas elas tinham feito uma lista podre das meninas chatas. E aí, eu estava em segundo lugar. E eu ainda falei, sério. Eu fico é feliz delas não gostarem de mim. Porque antes elas eram tão chicletes. Fico imaginando como seria se a fulana descobrisse a senha e lesse tudo isso que eu falo delas. E aí, eu fiz a minha lista podre das meninas chatas. E ainda desenhei... É que eu não posso mostrar a lista, senão vai ter o nome delas. Mas eu ainda desenhei um monte de cocô em volta da lista, como se a lista estivesse podre mesmo. Ai, gente. Pelo amor de Deus. Ai, gente. Eu achei uma coisa muito legal. O dia que eu comprei fazendo meu filme. Gente, olha que legal. Eu não sabia que eu tinha escrito isso no diário. Oi. Na terça, eu não voltei aqui, porque eu fui no shopping trocar um livro que eu tinha ganhado repetido. Que era o Pequeno Príncipe. Meu pai me levou pra Saraiva. E eu não sabia o livro que eu queria ler. Então, eu peguei o livro fazendo meu filme 1, da Paula Pimenta. Ele é muito legal e estou quase na metade. O livro fala de uma garota chamada Stefania, de preferência Fanny. E ela se apaixonou pelo professor, vai fazer intercâmbio, etc. Hoje, tananã... Ai, eu mudei de assunto. Mal sabia que o livro ia me avassalar. Ai, gente. Não acredito. Eu começava a desenhar, porque eu amava o diário de um banana. Fazia colagens. Ó, escrevi aqui que o meu sonho ia ir pra Disney. Cortava um monte de coisa das revistas, gente. Ai, era muito fofo. Olha, eu tinha muito empenho, gente. De verdade. Eu gostava de manter tudo atualizado, sabe? Tudo que eu ganhava, eu colava aqui. Meu boletim da escola. Só 10, tá? Olha! Segundo bimestre, só 10 no quinto ano. Ai, gente. Era uma gracinha. Mas tá. Vamos pro que interessa? Que é quando eu já estava na minha pré-adolescência. Ai, peraí. Tem um dia que eu acordei com uma luz divina. Jesus tocou no meu coração. E eu decidi parar de falar mal de todo mundo que eu não gostava. Escrevi aqui. Querido diário, decidi que vou ser amiga de todas as meninas. Eu estava muito errada. Não vou deixar mais ninguém ler você. Essa é a minha decisão e eu não vou mudar. Vou pedir desculpa para as meninas que eu não gosto. Por ter tratado elas mal e falado mal delas aqui. Mesmo que ninguém tenha lido. Eu não lembro se eu fiz isso. Eu lembro de eu ter pedido desculpa para elas. Por eu não... Por eu ser muito próxima das outras meninas e acabar excluindo elas. Eu lembro de eu pedindo desculpa por isso. Mas eu não lembro de eu ter pedido desculpa por falar mal delas pelas costas. Oi! Hoje eu pedi desculpa para as meninas. Elas aceitaram de boa. Ah! Que bom, né? Eu peguei um biscoito da sorte e escrevi. E aí eu recebi dessa mensagem aqui. Toda vantagem obtida no passado é julgada à luz do resultado final. Aí eu escrevi. Cara, tem tudo a ver com a minha vida. Eu tratei todas as meninas da escola mal. E tive as consequências no final. Que consequências, Maria Eduardo? Você tem 10 anos. Que julgamento final, pelo amor de Deus. Vamos para o melhor diário. Que eu já falei muito desse daqui. Que é quando eu tinha 10 anos. Agora a gente vai para o dia 11 de 2016. Que é o melhor de todos, tá? Gente, eu sou apaixonada por ficar revendo e revendo esse diário. Eu não vou ficar vendo as partes que eu estou falando da minha vida. Eu vou logo para o romance. Porque eu sei que é isso que vocês querem ver, tá? Eu gostava de desenhar, sabia? Hoje em dia eu não sei fazer metade disso. Mas antes eu gostava muito de ver tutorial no YouTube. E ficava desenhando essas coisas assim, meio de anime. Gostava muito. Eu imprimia foto. Gente, eu acho tão fofo isso. Eu era realmente empenhada. Porque eu já pensava longe em, tipo, anos depois eu querer ficar revendo essas fotos. E encostar nessas coisas. Vamos lá. Dia 28 de abril de 2016 eu descobri que eu tinha que usar óculos. Coitada. Oi, hoje eu fui cedo no oftalmologista. Porque eu acabei percebendo que tenho dificuldade para ver de longe. E adivinha? Tenho 1,25 de miopia. Hoje já está quase 2, né? Já faz muito tempo. Então aumentou bastante. Ah, eu assisti o Mistério da Super Partícula. Que é uma série que todos os adultos somem. Aí eu falei. Estou assistindo uma série chamada O Mistério da Super Partícula. Que fala sobre o desaparecimento dos adultos. Imagina só. Um mundo só de crianças. A maior bagunça. Pode crer. Hoje foi a primeira vez que eu fui com óculos para a escola. A Sofia disse que eu fiquei muito fofa. Os meninos estavam irritantes como sempre. Mal sabia que eu ia me apaixonar por um. Então um dos mais irritantes. Olha aqui. Dia 23 de junho. Eu falei. Oi, hoje eu estou muito confusa. A fulana, bem na hora que eu cheguei na escola, disse que o fulano falou para ela que o fulano gosta de mim. O fulano é o menino da história do meu primeiro amor. Eu não sei se é mentira. Mas eu não sei. O fulano é muito legal. Na escola ele é um dos meus melhores amigos. Mas eu disse. Eu estou confusa. Meu Deus. Ele mora na minha rua. Eu não vou pensar nisso. Tipo, eu sou criança. Eu tenho 11 anos. Cada coisa no seu tempo. Pô, verdade, criança não namora. Aí, mudei de assunto para falar da gincana da escola. E aí eu falei. Já está combinado que eu vou fazer o casal chique. Mas não decidimos ainda quem vai ser o homem. Espero que não seja o fulano. Eu nem sei mais como vou olhar para ele. E acabou que foi o fulano. Ai, gente. Hoje, eu não sabia como olhar para ninguém. Eu estava parecendo um zumbi. Decidimos algumas coisas da gincana. Mas se faltou a escolha mais fatal. Que foi o casal chique e o casal brega. Nenhum menino queria participar. Aí, de repente, o fulano falou. Tem que formar casal de verdade. Tipo o fulano e a ciclana. Que era outro casalzinho da sala. E eu e a toda. Ai, gente. Vocês acham que eu fiquei como, né? Vocês acham que eu fiquei como? Que o menino solta um comentário desses. Em plena sala de aula. Ele falou sem querer. Que casal de verdade? Que eu nem tinha falado com ele. Que eu gostava dele. Agora eu tenho certeza. Tipo, parece que ele não se tocou que falou aquilo. Todos começaram a fazer brincadeirinhas. Chamando a gente pelo nome do Chip. Que fizeram. Que eu não vou falar. Porque senão vocês vão descobrir o nome dele. Eu gosto muito do fulano. Não tem como negar. Agora ele é oficialmente o meu crush. Sabe? Eu não consigo esconder meus sentimentos perto das minhas amigas. Agora elas sabem de tudo. O fulano ia fazer o casal chique comigo. Só que como os meninos não pararam de fazer gracinha. Ele tinha desistido. Mas eu consegui convencê-lo. Eu falei coisas do tipo. Você é meu melhor amigo. É verdade, ok? Eu te imploro. Não quero fazer com os outros meninos. Você é o único que eu conheço melhor. E ele aceitou. Eu fui me humilhar por baixo. Maria Eduarda. A Maria Eduarda precisa de algumas lições. Eu, hein? Fui correr atrás de homem. Com 11 anos. Ai, ai. Aí já. Outro dia. Dia 28 já. No intervalo, o fulano sentou com a gente. E ficou olhando pro nada. Ele estava tão fofo. Só que a lamba esgoia da fulana foi puxar a cadeira dele pra irritá-lo. E eles começaram a brigar. Estragando a minha paisagem. Eu estou achando que ela está gostando do meu crush. Pena que a Eri gosta de mim, queridinha. Gente, acho que eu tinha treta com todo mundo. Não é possível. Quando eu cheguei em casa, conversei com a Best. Amanhã é o último dia de aula. Aleluia! Assistindo por You're a Liars. Boa noite. Oi, hoje foi muito legal na escola. Fizemos uma festa do último dia de aula e cada um levou uma coisa pra comer. Foi muito legal. No intervalo, fiquei jogando no tablet junto com a Best e comi um pão de queijo. Voltando a falar da festa, nós brincamos de detetive. E a fulana meio que se jogou no meu crush. E ainda fez uma cara pra mim de tipo, sabia que ele gosta de mim? Mas ele deu um empurrão nela e gritou, sai daqui, ó. Achei, kkkkk. A Sofia, que é minha melhor amiga, por isso que eu tô falando o nome dela. A Sofia, ela já sabe. Falou baixinho pra mim. Pena que ele já é seu. Kkkkk. 11 anos. 11 anos, gente. Pelo amor de Deus. Quando a professora mandou nós arrumarmos as coisas, eu estava entregando a torta que o fulano levou pra festa e ele disse, quer saber? Fica pra você. Nunca eu vou comer a torta. Estou com uma dor forte no peito direito. Minha mãe acha que é apenas gases e me deu remédio, mas ela me deu o remédio errado. Ainda está doendo. Ela disse que se a dor piorar muito é pra eu acordá-la. Se bem que eu acho que é só gases mesmo também. Hoje o fulano, que era o meu amigo, não era o meu crush, me perguntou se eu tinha um crush. Isso era nas férias, quando eu encontrava com meus amigos pra resolver as coisas da gincana. O fulano me perguntou se eu tinha crush. Eu disse que sim. Fiz a mesma pergunta pra ele, ele disse que sim. Eu perguntei quem era. Ele disse que não ia falar porque achava que o fulaninho... Eu vou chamar o meu crush fulaninho, tá? Porque achava que o fulaninho também gostava dela. Entendeu? Eu achei que fosse eu. Mas aí ele falou que era fulana, outra pessoa. Ele me falou porque eu contei do meu crush. Aí ele falou, Duda, mas você ouviu o que eu disse? O fulaninho gosta da fulana. E eu disse sim. Já triste, porque eu achei que ele... Que ele tava afirmando com certeza que o meu crush gostava de outra pessoa. A mesma que esse meu amigo gostava. Aí eu perguntei, mas ele disse isso pra você? Aí ele falou, não, mas parece. Olha, gente, ele me passou na fake news, eu já tava triste. Fiquei aliviada. Depois disso eu contei todos os indícios de que o fulaninho tinha dado que gostava de mim. E aí ele disse, Duda, ele te ama. Você tem chances. A partir daí viramos melhores amigos. Começamos a conversar todos os dias. Hoje em dia eu nem sei como esse menino tá, gente. Nunca mais falei com ele. E nem pretendo também. É misericórdia. Ai, gente, como as crianças de 11 anos são dramáticas. Quando esse meu amigo me contou da crush dele, eu comecei a cantar. É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. E esses amores pra vida inteira não duravam uma semana. Inclusive esse meu amigo que gostava dessa fulana aí, eles namoraram por 24 horas. As pessoas estavam pressionando ele pra dizer que gostava da fulana. Inclusive o fulaninho. E aí o meu amigo disse, só te conto se eu gosto dela se você disser que gosta da Duda. Ele começou a fugir da pergunta e dizer, não, não. Depois ela perguntou pro fulano se o fulaninho gostava de mim. E o fulano disse, sim. E aí o fulaninho disse, cala a boca. E aí ele disse, você me contou pelo face. Eu estava fingindo que não estava ouvindo nada. Aliás, a professora colocou o fulaninho pra sentar do meu lado na aula de informática. O fulaninho ficou vermelho. E eu também. Oi, a fulana terminou com fulano no dia seguinte, como eu esperava. Tipo, eles nem se falavam. Aquilo não era um namoro. E nem devia ser, né? Vocês têm 11 anos, pelo amor de Deus. Fiquei muito tempo sem escrever em você. Me perdoa. Isso já tinha passado dois meses. E aí eu contei pra ele o que aconteceu com a minha trágica história de amor. Nesse período em que fiquei fora, o fulaninho se declarou pra mim. E na verdade, eu enjoei dele. Ele é muito meloso. Eu descobri que eu não gosto dele, não. Sabe por que ele é meloso? Gente, a gente nem segurou a mão um do outro. Tipo assim, a gente se declarou por mensagem. O meu amigo lá, que gostava da fulana, que namorou por 24 horas com ela. Ele fez um grupo comigo, com o fulaninho. E falou assim, fulaninho, você gosta da Duda? E aí ele falou, vou mandar pra ela no privado. Aí ele foi e me mandou um sim. Aí, Duda, você gosta do fulano? Do fulaninho? Aí eu falei, vou mandar pra ele no privado. Aí mandei um sim. Aí depois disso, ele me mandou um poema que eu vou ler pra vocês, que eu tenho guardado o print desse poema no meu celular até hoje. Ai, gente, tá no meus favoritados, tá? Gente, que ódio. De 8h50 da manhã, ele veio me mandar um poema, gente. Pelo amor de Deus. Oi, Duda, você sabe que eu te amo e até o fim vou ficar te amando. Eu só tô falando isso porque é verdade. Até se a gente nem namorando, eu vou continuar. E você está certa que a gente não pode namorar porque a gente é criança. Mas meu amor por você nunca vai acabar. O amor acabou na semana seguinte, em que ele começou a gostar da Sofia, minha melhor amiga. E o amor deles também durou muito pouco. Porque com 11 anos é realmente bem difícil você ter uma relação duradoura. E aí depois eu desencanei, gente. Gente, parei de gostar do menino. Ai, ai. Aí nesse diário não tem mais nada sobre, tipo, amor. Eu realmente passei o resto do ano sem gostar de ninguém. Eu só contava da minha vida, que eu ia pro cinema, que tinha festinha na escola. E essas coisas. Nossa, eu escrevia muito, gente. Muito mesmo. Só que aí, esse aqui é do sexto ano. Quando a gente chega no sétimo, que eu já comecei a gostar de Harry Potter, fiz essa capa desse diário, eu já gostei de outra pessoa. Só que esse vídeo já tá muito longo. Então, quando eu gostei de outra pessoa, eu conto a história pra vocês em outro vídeo. Mas essa foi a minha trágica história de amor. Eu gostava muito dele. Hoje em dia a gente é amigo. Mas, tipo assim, foi uma história curta. Não rolou nenhuma... Tipo, a gente nem andou pela escola segurando as mãos. Só ouve essa declaração mesmo. E aí depois eu desencanei, sabe? Ele disse que ia me esperar até o mundo acabar. Ah, nem me esperou, tá? Que na outra semana, estava gostando da Sofia. E aí foi essa a minha história de amor. Aí, depois disso, eu nunca mais gostei dele, não. Eu comecei a gostar de outras pessoas e todas as outras histórias foram trágicas e não recíprocas. Aí a gente acaba o vídeo por aqui, né? Muita exposição. Mas, enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês querem que eu me exponha mais e leia os meus outros diários, porque ainda tem muita coisa. Eu posso fazer outras partes desse vídeo, porque ainda tem muitos outros cadernos pra gente ler. Olha isso, gente. Tem muitos diários. Eu tenho minha vida, minha infância inteira, minha pré-adolescência registrada. E aí, se vocês quiserem parte 2, comentem aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal pra acompanhar o Vlogmas. Me seguir nas minhas redes sociais, que estão todas aparecendo aí na tela. Se você se divertiu com a minha mini dudinha, que aprontava muito, comenta aqui embaixo um feedback. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir até aqui. Espero que você esteja gostando do Vlogmas e que você tenha gostado de ver essa exposição gratuita. Beijos super especiais pra todos vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau e até o próximo vídeo.